A vida é cheia de notas que eu posso esconder Há tantas coisas que acontecem que eu não vi porquê Sente um medo de demores sobre mim Há tantas coisas que mais parecem que não tem fim Sobre este caminho que ainda não brilhei Sente um medo de demores sobre mim Há tantas coisas que mais parecem que não tem fim Descobrir, descansar em ti De uma coisa eu sei, preciso confiar Meu ensino por certo se revelará Então verei o que Deus preparou para mim O que Deus faz na vida de Jesus O que Deus faz na vida de Jesus Que é em ouro local O que Deus faz na vida de Jesus O que Deus faz na vida de Jesus Se o seu corpo tem um coração Acompanhe-me as cores e emoções Disse o homem, tempestades, corações Escolhi 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 em ti De uma coisa eu sei Desse dia do dia E esse pouco o centro se revelará Vem para o ver O que Deus preparou para mim Em todo dia não podemos ouvir Nem o meu rio consegui desigar O que Deus faz A vida de um sonho que Em oração Para uma paz De uma coisa eu sei E sem te confiar No índice do postento Se eu preparar E não perder O que Deus preparou para mim Meio a Deus Que não ouvir Sobre o que eu Tenho o procedimento De se dar O que Deus faz A vida de Deus Que não ouvir Meio a Deus Amar 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 Amar